Oportunidade especial na Durma Bem Colchões são 4 colchões linha alta, nobríssima, com 25% de desconto. Os colchões de mola ensacada a mais de 34 cm de altura. Esse aqui é um Latex Foam de 4.100 por 3.675. Este daqui é um Tonoli Pro Latex de 3.300 só por 2.475. Este aqui da Manes de 4.000 por 3.675. E este aqui, Simons Canvas de 5.000 por 3.750. Venha correndo aproveitar! Terceira com 2.870 Durma Bem!